Que lugar eu devo conhecer? O lugar do outro. Ai, eu não tô bem. Me diz alguma coisa pra me consolar. Eu só quero te dizer que eu só quero te ouvir. Quando é que isso vai acabar? Não sei. Mas tá passando. Desde quando? Desde que começou. Quando é que as coisas voltaram ao normal? Normal. O que é normal? Filho, nunca deixa a peteca cair. Tá bom. Ih, caiu. Não! Tá tudo bem. Não aconteceu nada. Olha. Ai, eu tô apavorada. Calma. Vou tentar, vou tentar. Ai, vai ficar tudo bem, né? É. E aí você sofreu por antecipação. É. Mas e se algo der errado? Não vai lacrar hoje? Às vezes é bom ficar em silêncio. Lacrou. Sabe onde eu queria estar agora? Onde? Aqui. Eu amo você. Como sabe? Eu sinto. Na verdade, você ama o que você tá sentindo. E você? O que sente? Eu sinto muito.